E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui como, pra vocês que jogam na empresa virtual com uma pintura igual, aí eu vou ensinar vocês como é que salva as cores pra estar usando as pinturas padrões, as cores padrões da empresa, beleza? Aí pra, igual eu tô com o caminhão aqui todo cinza, aí eu vou fazer igual eu jogo na PDE, tem a pintura padrão lá da empresa, ensinam vocês como que é que faz aqui, beleza? Pra vocês salvarem as cores, pra não usar aqui a Visio né, que é essa aqui ó, aí pra vocês salvarem essas cores aqui ó, amalero, vermelho, preto e vermelho, aí se você vem aqui na outra, nessa pintura aqui ó, Sunris Pra você salvar o amarelo dela lá, clica aqui nesse quadradinho, escolhe um quadradinho aqui do lado, e manter preferição, aí você salvou o amarelo Pra você salvar o vermelho, você vem nessa outra pintura, na SAD, clica no vermelho, escolhe um quadradinho aqui do lado, e manter preferição, aí as cores já estão salvando Aqui é só uma, uma, vou dizer como que é que salva aqui as cores, aí você volta aqui na Visio, pra colocar ela, aí quando você volta aqui ó, você clica no primeiro quadradinho, pra colocar o amarelo Clica nele aqui, vai usar preferição, aí usa ela, o vermelho, você clica aqui no vermelho, e vem usar o preto, aqui você controla aqui na bolinha né, pode ser aqui, ou pode usar esse aqui do lado também Usar preferição, o vermelho, o vermelho, clica aqui no vermelho, e usar, preferição Beleza? Não, isso é essa Visio, e usar A Tribal também, que a gente usa Aí no caso da Tribal aqui, é o Primeiro é o amarelo Você clica aqui no amarelo, e usar Esse aqui, você coloca o vermelho Nessa daqui também Não, perdão, calma aí Esse aqui é o preto E nesses dois, o último é vermelho Beleza? Esse aí que é o Que as cores nossas da Visio, que usa na PD É só isso aí, valeu